Oi galera, beleza? Vamos ver mais um vídeo aqui, um unboxing do S7 da Thrust, o Thrust Quasar. Ele tem o controle de volume, tá aqui, tem microfone e é compatível com chat online. Tem pessoas em português, vamos ver aqui. E é, aos escutadores, é estereofônicos, com banda almofada ajustada a cabeça, almofadas articulares, grandes para o máximo, para o máximo conforto, ideal para não sei o que. E um monte de coisa. Tá, eu vou cortar aqui que eu vou abrir ele aqui e já volto. Voltei aqui, já abri, o pão já estava todo aberto, é um tiara plástico. Tem, tem que ter, nós temos o fone em si, esse plástico chato que eu odeio em todas essas caixinhas aqui. Galera, eu vou dar um outro corte. Voltei aqui, desculpa pelos cortes, galera. É, aqui tem o cabo. Ele tem o básico cabo, os dois, que é o verde e o laranja. É, é rosa. Pro microfone e pro fone. Ele tem controle de volume, tá? Eu já coloquei aqui na minha cabeça, ele é uma cabeça enorme, mentira. É, ele serve facilmente na minha cabeça. É, ele tem o microfone. Esse microfone aqui, ele é ajustável à altura dele, se eu não me engano. Não me engano, que tal do que fica essa porca, essa coisa. É, fica aqui. É... Ahn... A cabeça é grande, ó. Ó lá. Deixa eu ver se ajusta direitinho a cabeça. Tá? É... O fio dele pra mim aqui, ó. Parece grande, que ele tá bem enrolado. Parece bem grande o fio. E... É... Aqui, como eu falei, é... Não, não falei. Ele é espumado, tá? É costurado, acho que é a mão, se eu não me engano, aqui. Aqui, pra mim, parece que é tipo um tecido, uma borracha gostosa de se pegar assim. E... É isso. É um unboxing rapidinho, assim. Tá? É... Esse fone aqui que eu comprei. É... Pra mim, olhando de cara, ele é barato, tá? É um fone bom pra mim, na minha opinião, pelo que eu olhei aqui. As especificações dele, já olhei. Ele pra mim é bom. Ele abre bastante, tá? Ele tem ajuste aqui de altura. Ó. É... Na minha opinião, ele é um fone bom. Não é um fone perfeito, assim, que nem todos os outros fones que você vê por aí. Mas... É... É que deu pra comprar. É... É isso, galera. Falou. Mentira. É... Quis fazer o unboxing desse fone que eu comprei. É... É... Eu gostei do fone. Não tô achando o fone ruim pela aparência. Vou testar esse fone. É... Pra mim, eu acho que ele vai ter um áudio muito bom, tá? Vou testar com música, com vídeo. E com uma dessas gravações minhas que eu fiz. E... Falou, galera. Esse foi mais um vídeo da série. Mentira. De... Do meu canal. É... É isso, galera. Falou? E... O clássico Hang Loss.